Pessoal, vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, principalmente para o pescador como eu, gosto de dar uma pescada, gosto de dar uma pescada aqui ó, pegar uma curvina, dá uma olhada para, estou até tremendo aqui, dá uma olhada, o tanto de água que tem aqui em volta, aqui ó, aqui ó, nada de terra, só água, só água, e quem é pescador sabe o que eu estou falando, sabe quando você vai procurar um pontinho de curvina, está sozinho, aí você, essa cobra pular aqui dentro do barco, tem enrolado, aí você vai, você vai para o barco, desliga o motor, e aí sabe quando você está perdendo o ponto de pegar o galho lá, para não perder o galho, você mete a mão no galho, olha o que está enrolado ali ó, eu quase meti a mão nela, eu ia pegar naquele toquinho menor ali ó, quando eu vi ela se mexer, parecia um pano de prato ali, uma toalha trançada ali ó, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, estou segurando com o pau aqui, olha o tamanho dessa cascavel enrolada no toco, no oco do pau, estou sozinho aqui, ai ai, olha lá o guiso dela rapaz, não sei se vocês conseguem ver, essa cobra pular aqui eu estou enrolado, estou até tremendo, pera aí, deixa eu dar um zoom ali ó, ó, dá uma olhada aqui ó, quase que meti a mão nela, ela com a cabeça, está vendo a linguinha dela de flor ali ó, ó, eu ia pegar nesse pauzinho menor na frente dela ali ó, estava quase perdendo o ponto de parada, quando escutei o chiado dela e ela mexendo, ai meu Deus, você está arrepiado, olha aí, dá uma olhada, olha o tamanho dessa cascavel, olha o tanto de guiso lá embaixo dela lá ó, ai ai, deixa eu sair daqui, agora não sei se eu tiro ela daí, aqui, porque com certeza né, essa galha aqui, um monte de gente vai vir aqui, para fazer a mesma coisa que eu fiz ó, pelo amor de Deus.